Domingo, não se esqueça, dia 14, é comemorado o dia dos pais, ok? Só um lembrete, a data já movimenta alguns segmentos do comércio do Vale do Aço, né? De um lado, empresários otimistas, já do outro, consumidores, devem ter atenção para o horário especial para as compras. A boa filha Gisele vai trazer a reportagem aqui, pode balançar. O Dia dos Pais abre o calendário de datas comemorativas do segundo semestre do ano. E esta é a hora que o comércio do Vale do Aço aproveita para fazer as promoções e acabar com o estoque de inverno. Este comerciante está confiante de que as vendas sejam melhores que as do ano passado. Essa crescente já vem de um certo tempo e está contínua, né? Então, o cliente está até mais exigente procurando produtos melhores, produtos mais bonitos. mais interessantes e isso também ajuda, né? A expectativa do comércio é de que haja um aumento de 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O Sindicato do Comércio do Vale do Aço atribui que o aquecimento nas vendas para este Dia dos Pais seja impulsionado pela liberação do Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00 que começou a ser pago nesta terça-feira. Esse auxílio que está vindo aí, R$ 600,00, vai impactar todo o Brasil e nós da região da Grande Vale do Aço estaremos impactados no nosso comércio e na nossa prestação de serviços. Estamos esperançosos de fazer boas vendas e convocamos todos os empresários a fazer boas negócios, fazer promoção, fazer liquidação. E opção para presentear é o que não falta. Acessórios, sapatos, calças, camisas e perfumes. De acordo com a pesquisa do Sindicato do Comércio e Varejista do Vale do Aço, o consumidor pretende investir em média R$ 150,00. Eu comprei o presente para os meus filhos entregarem para ele. E quanto mais ou menos você gastou? Sem falar qual é o presente. É R$ 199,00 à vista. Então eu consegui um desconto para levar a peça que eu queria. Vai dar presente para o dia dos pais? Sim. Você pretende gastar quanto em média? Acho que é até uns R$ 100,00, R$ 100,00 e poucos reais. Eu compro um presente, o filho mais velho compra outro, então uns R$ 400,00, mais ou menos. Dividido por mais gente, fica mais em conta. Sim, mas cada um prefere dar o presente dele. E para quem ainda não se decidiu sobre o presente, calma. O Comércio do Vale do Aço terá horário especial para o dia dos pais. Já começa na sexta-feira, o comércio abre de 9 às 20 horas. No sábado, de 9 às 17 horas. Com isso, não tem por onde você deixar de comprar o presente para o papai e presentear os pais. Porque data horário prolongado, promoção e liquidação, produtos com preços acessíveis. E vamos presentear os pais. Presentear os pais, presentear esse pai que vos fala. Não tem como fugir. Você que é do Vale do Aço pode comprar e deixar aí com a Gisele. Chega na minha mão aqui. Chega na minha mão aqui.